Os traços cheios de personalidade e a casca rígida baulada da castanha Baru foram a grande inspiração para a criação dessa poltrona. Com um design minucioso e sofisticado, a poltrona Baru é o sinônimo de conforto e ao mesmo tempo de dureza e versatilidade. Elementos como o ferro e o couro trazem uma sensação de rigidez, mas graças a suas almofadas feitas com pina de ganso, ao sentar você percebe o seu conforto extremo e uma sensação de cuidado e bem-estar. Tanto para mim quanto para a filha, conforto e ergonomia são fundamentais quando criamos um produto com uma poltrona Baru. Por isso, cada detalhe dessa poltrona foi pensado de maneira especial para que esse produto se tornasse atemporal e único. Feita com processos artesanais e com um rigoroso padrão de qualidade, a poltrona Baru garante toda a personalidade e sofisticação para esses ambientes que merecem essa exclusividade. E aí E aí Amém.